Trabalhadores foram baleados durante uma violenta ação de despejo nesta madrugada na Bahia. O ataque contra 700 famílias dos acampamentos Abril Vermelho, Dorothy e Irani, nos municípios baianos de Casa Nova e Juazeiro, foi promovido por homens da Polícia Federal, militar e milícias armadas da região. Com muita violência, casas foram destruídas, bombas de fumaça foram utilizadas e um trabalhador, Laurindo Pereira da Silva, foi atingido na cabeça por um tiro de bala de borracha. As áreas fazem parte do perímetro irrigado Nilo Coelho e do projeto Salitre. As famílias estão no local há 12 anos, mediante acordo entre o governo federal, o governo estadual e o Ministério Público. Segundo o MST, a partir das investidas violentas contra os movimentos sociais no atual governo, os acordos foram quebrados. Nos três acampamentos, eram produzidas mais de 7.200 toneladas de alimento por ano. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Obrigado.